Música Quando eu fui eleito o melhor atleta do mundo em 2002 foi o meu ápice assim realmente né Quando eu ganhei do Quinton Jackson a primeira vez Foi um evento, foram duas lutas na noite pra muita gente Foi um evento assim marcante assim, uma coisa épica O Japão foi o melhor evento que eu lutei na vida disparado O Pride dos nossos, aquele negócio de olhar o Wanderlei sentadinho lá Eu tava começando com o Mirko e olhar o Wanderlei chegando lá Aquela música do Wanderlei né, aquela música do Wanderlei que é a única né Agora ele tá botando na palestra dele, na palestra do Wanderlei ele já começa com a música Aquela música forte e ele entra, ele vai ficar louco, fica louco né O Mirko que você falou é o Croata? É o Croata, eu morei dois anos lá com ele né Ele que tinha um chute de arrombado lá? Ah Deus o livro, hein? Entre os nossos, eu posso falar, mas o Wanderlei pode falar melhor ainda Nem me fala mano, eu não vou puxar essa história Puxa, não dá nada aqui, eu fiz duas lutas com ele né Aí eu no Japão tava super bem, tava vindo de várias vitórias e tal Eles falaram assim ó, tá vindo um cara pro evento aqui Aí nós vamos fazer uma regra diferente pra você lutar com ele O cara é peso pesado, você luta? Eu falei luto, vamos fazer o seguinte ó A luta começa em pé, se a luta for pro chão, porque ele não sabia muito chão Se a luta for pro chão, fica só um pouquinho no chão e levanta Ah é? Não podia, não tinha chão Era mais show também É, não, não, era pra valer Não, mas como eu falo assim, show de tipo assim, não fica no chão pra não ficar amarrado Não ficar agarrado, é O japonês entende, quando ia no braço, o cara entende Então eles não tem problema disso aí Não era porque o peso do Wanderlei O Wanderlei era a regra porque o Wanderlei era menos, tava pesando quanto, Wanderlei? Ative os 96 96, o cara tava com 110, entendeu? É outro nível, o cara é peso pesado Então faz uma diferença grande Aí, aí, ele fala assim ó, e a luta no final não tem vencedor Se a luta for até o final, é empate Aí, lutei com ele e tal, foi uma luta super até o Wanderlei e Silva versus o Microcopio Quem quiser assistir é só colocar o nome No YouTube Pô, foi um lutão assim, o pessoal gostou bastante Dali pra frente a carreira foi um... só cresceu Mas ele acertou uns chutinhos? Acertou uns chutinhos Cantinho de cantinho Ele fazia assim ó, ele vinha com a perna assim ó Aí, você vai fazer o que? Então fechava na cabeça, né? Aí ele fazia assim, vinha na cabeça, eu fechava e ele pá, me dava na barriga Na barriga, você aguenta mais que na cara, né? A especialidade do cara é a canhota, ele é canhoto, né? E a canhota dele na cabeça era... a galera ficava louca Mas tem uma coisa que eu fico triste com o Wanderlei E tava todo mundo azedo com ele lá, né? Sim Ele parece ser um cara meio chato assim Pior que não é, né? Ele não é, ele é gente boa Ele é gente boa Aquilo ali é pra... É tudo... Faz parte do show Vem ver a era do McGregor agora, que faz não sei o que O McGregor faz muito bem, ficou milionário fazendo esse estilo Através do Tchalsoni O Tchalsoni começou com tudo isso Foi Mas ele foi muito esperto, ele deu um dinheiro bom também o Tchalsoni Não tá lutando, tem um podcast dizendo dele lá, um negocinho na internet Eu vi ele num podcast, ele falou assim Que se arrepende de ter falado tanta merda do Brasil Porque ele sabe que o Brasil é da hora e etc Só que ele falou que tipo assim Naquele momento ele teve que ter aquele tipo de atitude Pra promover os eventos e etc Mas só que uma das coisas que ele falou que ele pegou pesado Foi falar a merda do Brasil e etc, tá ligado? Que teve uma vez que ele veio no Brasil E aí ele falou que foi aí Alguns brasileiros tomaram ele Fala aí agora, que não sei o que Então ele falou, aí eu fiquei um pouco comendo e tal Peguei pesado com o Brasil Ele fala bem no podcast Ele falou outro dia de mim alguma coisa Fala bem demais do Vanderlei também Ele fala bem O cara é aquele personagem Ah, mas naquela horinha lá, podia ter deixado um pouquinho mais? Podia O que que foi essa hora? Lá do Tuf Foi do Tuf, né? Ali na verdade a gente tava na Tava dentro do set, né? Eu e ele dentro do set Aí os times estavam dentro do vestiário Esperando pra entrar Aí eu cheguei pra ele Falei, eu vou te pegar E papapá E você é isso, você é aquilo Até ali tava tudo bem, tava tudo controlado Convocação É Mas de repente ele pegou e pá Me deu um peitaço, né? Quando ele encostou em mim Rapaz, eu fiquei cego Eu fui pra cima dele aí que deu todo aquele Aquela confusão Mas cê dá uma... Não, né? Mais ou menos Mas pra vocês Cada um de vocês Tem uma luta Que vocês guardam com um sentimento Tipo, caralho Essa luta aqui Eu vou mostrar pros meus netos Pra minha geração Quem foi o Verdun? Pum Quem foi o Madeleine? Tem uma luta que pode definir Claro Tem, graças a Deus Tem várias É, então é Mais uma assim Quando eu fui eleito o melhor atleta do mundo Em 2002 Foi o meu ápice Assim, realmente Quando eu ganhei do Quinton Jackson A primeira vez Foi um evento Foram duas lutas na noite Pra muita gente Foi um evento, assim Marcante, assim Uma coisa épica Pra mim, assim Foi... O Quinton Jackson vai querer o... Ao rampejo? Isso, isso Porra, isso era uma rivalidade da porra De cara Não, não, foi antes 22 ajoelhadas na cara dele Ah, foi da ajoelhada Quantas? 22 ajoelhadas Quantas? Meu Deus Mano Qual mais é essa luta? Calma aí, tipo 22 ajoelhadas na tua cara, meu irmão Eu não aguentava nem... Eu não aguentava nem subir a escada É Mas essa foi a primeira luta? Essa foi a primeira luta Então essa foi a mais foda pra você? Essa foi Porque foi a final A final de um torneio Que foram duas lutas na noite Eu já tinha lutado Ele já tinha lutado Então foi um evento assim E o evento era um evento grande, né? Foi no Tóquio Dome Pra quase 60 mil pessoas Eu paro Um evento gigantesco Foi... Até foi a primeira vez Que a gente saiu aqui no Brasil Em canal aberto Uma grande... É verdade, teve uma baita De uma reportagem da... Até a Glória Maria foi com vocês Acompanhou o tempo inteiro Acompanhou Há uma ou duas semanas Acompanhou eles Saiu no Fantástico Foi irado, velho E daí nasceu uma rivalidade Muito grande com esse mano aí, né? Com o rampejo Porque eu lembro que tipo... Foi um que ele subiu no... Foi você que lutou Ele subiu no ringue também E rolou uma doideira com você Foi essa também? Foi, foi, foi Eu tava lutando ele E um outro atleta Quem ganhasse Eu lutar comigo Terminou Ele já me olhou Assim Ele subiu no ringue Coisa linda, mano Muito louco isso, né? É legal de não aceitar o cachorro A gente não tem essa coisa de aceitar O cara vai... Não pode Isso aí é tudo um psicológico Se tu deixar o cara gritar contigo Ou falar, não sei o que Ah, eu não falo inglês Não interessa Você já tá perdendo Do jeito que der Fuck you, fuck you Fuck you too Fuck you too, motherfucker Vem pro pau Vem pro pau É isso aí, vem pro pau Vagabulo, cachorro Arrombado E eu lembro dessa época Quando eu vi essa cena Eu lembro que meu olho ficava Caralho, que esporte Que bagulho louco, mano O cara acabou de derrubar um cara Já falou, vem Você é o próximo Vai, caralho Isso aí eu vi